11 horas e 35 minutos, não teve segredo do coffee agora, graças a Deus, ansiosa aqui. Olha só, mas eu tenho dica pra você que tá aí do outro lado, você que não perde um programa da comunidade. É uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então venha estudar na Unip, faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil. E pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. A partir de 139 reais mensais, isso mesmo, a partir de 139 mensais, essa é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas, é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou sua vez? Venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. Avaral. 11 horas e 36 minutos, o assunto agora é transporte coletivo na capital amazonense. Uma situação que não é fácil para ninguém, principalmente para aqueles que todos os dias enfrentam terminais sucateados, ônibus lotados e muita demora nas paradas. Mas pode ficar pior? Eu pergunto para você que está aí do outro lado. E a resposta é o seguinte, pode sim. Pode piorar e muito, principalmente quando os rodoviários decidem parar sem aviso prévio e deixam boa parte da zona leste de Manaus sem ônibus. Foi o que aconteceu hoje de manhã, são 11h37. Quem traz os detalhes sobre esta paralisação na tela do agora é a repórter Roberta Cunha. Olá, Roberta. Olá, Amaral. Olha, a Global tem 241 ônibus. Apenas 10% começaram a circular no início da manhã pelas ruas da cidade e 1.500 trabalhadores cruzaram os braços nessa quarta-feira. A gente conversou há pouco com alguns deles. Eles disseram que a principal reivindicação é o pagamento da primeira parcela da PLR, participação de lucros e resultados, que já foi determinado pela justiça esse pagamento, mas a empresa recorreu e agora o caso está em Brasília. Eles disseram que só iriam voltar ao trabalho depois que a primeira parcela, referente ao valor de R$ 450,00, fosse paga. E depois de muita negociação, muito impasse, muitas conversas entre os trabalhadores e o representante aqui da empresa, conseguiram entrar no consenso. Apenas os trabalhadores que querem trabalhar hoje começaram a sair aqui, olha, nos coletivos para atender a população da cidade. A gente volta aí com você no estúdio com imagens neste momento dos ônibus saindo aí, terminando aí parte da greve, sendo que alguns trabalhadores já voltaram para casa, desistiram de trabalhar hoje e, portanto, outros continuam aí de braços cruzados. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Roberta Cunha. Olha, dá para a gente estimar os prejuízos, mas não dá para saber com certeza quantas pessoas foram prejudicadas. A gente sabe que a Global Green, ela atende boa parte da Zona Leste de Manaus. O pessoal que está ali no São José, no Zumbi, no Grande Vitória, no Nova Vitória, todo mundo foi prejudicado. Volto a dizer sem aviso prévio, não estou aqui transformando a situação dos rodoviários em algo que seja aleatório, mas eles têm tanto direito quanto o passageiro, que acorda cedo e fica horas e horas esperando na parada e não chega ao coletivo. Isso aqui é uma situação complicada. Não é de hoje que esse problema existe entre a administração da Global Green e os rodoviários, os funcionários, os motoristas, cobradores. Não é de hoje que tem esse problema. E eu fico me perguntando, será que a gente vai entrar em 2015, vamos até 2016, 2018 e vamos embora convivendo com cerca de 10 paralisações do transporte coletivo por ano? Porque o que está vivendo a cidade de Manaus é quase que uma paralisação por mês e isso tem um impacto direto na vida da nossa capital. Manaus não pode se dar ao luxo. De além, é claro, de ter um transporte coletivo que ainda deixa muito a desejar, fazer com que esse transporte pare. Os responsáveis precisam responder por isso. Afinal de contas, nós estamos falando de duas classes trabalhadoras. Uma é a que precisa do coletivo. A outra é a que tem no ônibus o meio de ganhar a vida. As duas estão sendo prejudicadas? O que é que falta? Olha, o prefeito de Manaus, nas primeiras paralisações do ano, disse, falou em intervenção. Fazer com que a prefeitura, que é a dona da concessão do serviço de transporte coletivo da capital, entre e resolva de uma vez por todas. Será que é isso que o empresário quer? Será que não dá para chegar em um meio termo? Se quer pleitear essas necessidades do trabalhador, chegar em um acordo que seja bom para ambos? Porque, meu amigo, vou falar uma coisa. Se não investe num funcionário, ao menos tinha que investir nos ônibus. Vou falar direto aqui. Se não investe num funcionário, se não paga o plano de participação de lucros e resultados, que compre pneu novo para os ônibus, que tire os ônibus do prego, que faça investimentos na frota, pelo menos, mas nem isso. Nem uma coisa e nem outra. Motorista, eu falo isso porque já entrevistei motorista desta empresa aqui, que dirige com o coração na boca. Porque toda vez que freia, tem que dar umas 10, 20 bombeadas para o freio pegar. Dirigindo pau velho, carro que não serve mais. E onde está indo o lucro dessas empresas? Porque se não fosse atrativo, se não fosse um negócio que não oferecesse lucro, que não oferecesse resultado, eu duvido qual era o empresário que ia querer. O transporte coletivo tem muito subsídio, tem muito incentivo. Incentivo no combustível, incentivo no IPVA, incentivo em muitos outros impostos. E o que a gente observa é que nada disso tem retornado para a população. E faz, dessa maneira, do transporte coletivo, um dos grandes gargalos da nossa capital amazonense. A gente vê agora governo do estado, prefeitura de Manaus, empenhados para implantar o BRT. Vamos lá, colocar o ônibus de trânsito rápido na capital amazonense, com faixa exclusiva, com terminal e parada climatizado, para dar mais conforto à população que usa o transporte coletivo. Mas, meu amigo, é um grande desafio. Porque se entregar o projeto, se entregar a concessão do projeto a empresas que não administram da maneira que deveria ser administrada, nós vamos continuar tendo paralisações. E aí não adianta nada. Vou dizer outra coisa. Se tivéssemos um transporte coletivo decente na capital amazonense, eu andaria de ônibus. E boa parte da população faria o mesmo. O problema é que não é assim, Márcia. Agora, Mara, olha, são 11 horas e 43 minutos em nota. O Sinetran disse que não podia se manifestar porque se tratava de uma empresa isolada com problemas isolados. Já a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos remanejou alguns ônibus para atender as pessoas que estavam necessitando do transporte público das zonas norte e leste, principais prejudicadas com essa paralisação de quase 80%, de mais de 80% da frota da Global Green. Agora, Mara, deixa eu te dizer aqui uma coisa. Eu acho que já chegou, já deu, porque nós não aguentamos, nós, principalmente nós também, que não precisamos de ônibus, que a gente tem nosso transporte particular, mas a gente tem um monte de pessoas que convivem conosco que precisam do transporte público. Então, já chegou disso. Está na hora da Prefeitura começar a aplicar a pena de multa nesse pessoal. Porque todas essas empresas aqui têm um contrato de prestação de serviço com aplicação de pena de multa em caso de descumprimento das cláusulas contratuais. É um serviço público sendo prestado por particulares que têm obrigações e deveres. Está na hora de começar a doer no bolso. Porque se eles não estão usando o dinheiro para investir em carros melhores, para investir no pagamento dos direitos trabalhistas, eles têm que começar a pagar multa. Porque daí a gente vai começar a ter um resultado amaral. Não é possível que nós vejamos todos, de tempos em tempos parando, e você muito bem, eu disse, foram várias paralisações, todas desavisadas, trazendo um grande prejuízo para os trabalhadores, para as pessoas que precisavam se locomover para a consulta médica, para ir para o trabalho, para ir para a escola, para tudo isso tendo que ficar nos pontos de ônibus, no sol, sendo explorada. Porque tem muitos transportes aí terceirizados que acabam explorando as pessoas nesse momento de dificuldade, de necessidade. E aí os empresários não fazem o que tem que ser feito? O que tem que fazer? Começa a pagar multa. A prefeitura começa a instituir multa para que eles comecem a pagar as multas contratuais previstas no termo de contrato que está em vigência, que está prestando serviço, que daí sim eles vão optar. Ao invés de a gente pagar a multa, vamos tentar investir no carro, vamos tentar investir na manutenção, para trazer segurança não só para o motorista, mas principalmente para a população que está ali, eles estão levando vidas. É um serviço que leva vidas. E esse serviço tem que ser prestado com segurança, no mínimo com segurança. E esses trabalhadores que ficam nesse trânsito, complicado que é o nosso trânsito. O trânsito, a hora do rush que não tem mais horário bom, é o tempo todo engarrafado. No calor, eles precisam ter pelo menos seus direitos trabalhistas para trabalharem tranquilos e com conforto, sabendo que os seus direitos estão depositados. Porque não dá para trabalhar desse jeito, ficar paralisando desse jeito, e quem fica prejudicado é a população, porque os empresários não têm responsabilidade. Amaral. 11 horas 46 minutos, ligação que vem do Japinho, Janderson, é isso? Está a linha do programa da comunidade. Alô, Janderson, bom dia. Bom dia. Sua opinião sobre transporte coletivo e essa paralisação? Amaral, isso já vem acontecendo há bastante tempo na empresa global, e o prefeito acho que fica com a vista cega, porque já não é a primeira vez que acontece isso. Exatamente. Acho que essa empresa já deveria sair do sistema de transporte de Manaus. Muito bem. Obrigado pela sua participação. Pode continuar, pode continuar. Tem mais a acrescentar? Lá com pago, salários dos funcionários, FGTS, tudo atrasado. Acho que essa empresa deveria ter fechado de volta já. Eu também concordo. Eu acho que se a empresa não tem condições de se habilitar para administrar uma das rotas, ou várias rotas no transporte coletivo da capital, ela não pode, ela não pode de maneira nenhuma continuar expondo a população a isso aqui, olha. Expondo a população a essa situação constrangedora. expondo o profissional também ao estado de greve, ao estado de paralisação, demonstrando ali a fragilidade a isso que está acontecendo. Agora, enquanto a Márcia Lasmar trazia aqui a resposta do Sinetran, que é o sindicato das empresas de transporte coletivo, que operam o transporte coletivo da capital, dizendo que foi uma ação isolada. Que caramba de sindicato é esse? Que no momento de uma paralisação de uma das maiores empresas da capital amazonense, diz que é uma ação isolada. Ora, me poupe da conversa, meu amigo. Que conversa fiada essa? A SMTU não tem só que ficar manejando ônibus de outras linhas para atender a população, não. A SMTU precisa mostrar de quem é a concessão do transporte coletivo. A concessão é da Prefeitura de Manaus. A concessão é pública, é de todos. E precisa ser tratada com respeito. Que sindicato é esse que trata isoladamente um problema que é do sindicato, sim. E que é de uma das maiores empresas da capital e que não vem tratando o transporte coletivo como deveria tratar. Essa é a realidade. que o Sinetran vira-se de costas e ignora, simplesmente ignora. Trata com descaso um problema de uma empresa que transporta milhares de pessoas na Zona Leste de Manaus. São 11 horas e 48 minutos. Ligação que vem do Zumbi. Alô, bom dia. Seja bem-vindo. Qual o seu nome? Batista. Ô Batista, qual a sua opinião? É, meu querido, é que há muito tempo vem essa calamidade aqui na Zona Leste, através dessa global, né? E o maior culpado disso tudo são os nossos governantes, que não abrem os olhos ou se abrem, se dão uma de cego, né? Para esse tipo de situação. E o maior sofrimento é do povo, né? Daqui da Zona Leste. É um monte de pau velho aí. Se o cara tiver um cortezinho aí, pega um tétano horrível, né? E é na quentura horrível. Então, o maior culpado disso tudo são os nossos governantes, que prometem, comprometem e não cumprem. E por que não manda esses empresários embora, rapaz? Os empresários só vêm sugar o Amazonas aqui e não resolvem nada por nós, não fazem nada por nós, né? Muito interessante a sua opinião, viu, Batista? Me desculpa o... Não, imagina. Deixa o telespectador continuar aí, diretor. Entendeu? Me desculpa. Oi. Pode falar. Me desculpa a revolta, mas só que por que não manda esses empresários embora, rapaz? Essa é a minha revolta. Por que eles fecham os olhos para os empresários? Para se molha a mão dos governantes para continuar aqui, fazendo o povo sofrer à toa aí? Muito bem. Batista, obrigado pela sua opinião, não preciso se desculpar, não. É revoltante observar a população penalizada por uma falha em um sistema que deveria ser digno e oferecer um transporte de qualidade para quem enfrenta horas no trânsito da nossa capital amazonense em direção ao trabalho. Ninguém pega ônibus para ir brincar, não, meu amigo. Ninguém acorda de madrugada para pegar coletivo lá no Zumbi, de onde o telespectador acabou de falar, para ir brincar, para ir se divertir, não. As pessoas fazem isso, em sua maioria, para se dirigir ao trabalho, para se dirigir aos seus pontos de ganho. E a gente observa, dia após dia, um sistema que, embora haja um esforço do poder público em tentar melhorar, a gente observa, dia após dia, o transporte coletivo da capital indo de encontro a um sucateamento geral. Ah, mas estamos reformando os terminais. Que beleza reformar os terminais. Vai ser bacana? Vai. Vai ser ótimo? Vai. Mas não adianta ter um terminal reformado se o ônibus é velho, se a empresa não paga o salário do funcionário. Não adianta reformar o terminal se aquele que tem a concessão não respeita isso. Porque é um absurdo a prefeitura pegar dinheiro público, dinheiro nosso, investir em um terminal estruturado, como está fazendo lá no T4, com o shopping e tudo mais, para que o empresário que detém a concessão bote pau velho para rodar lá dentro desrespeitando o passageiro. Porque é o que vai acontecer. Está na hora de começar a cobrar. Começar a cobrar como se fosse o próprio secretário da SMTU, o próprio diretor-presidente da SMTU que andasse de ônibus. Mas era para ser assim, não é? Era para ser assim. Porque eu garanto que se o diretor-presidente da SMTU andasse de ônibus todo dia, o ônibus seria um brinco, meu amigo. Porque o carro dele não dá prego, não. São 11h51, vamos falar com a Tatiana Sobreira, porque o problema não acaba no transporte coletivo, ele também se reflete na infraestrutura das comunidades. Por isso nós vamos para a zona norte da capital e a comunidade a novo milênio. Começou a formar um tempo ali atrás de você, hein, Tatiana Sobreira? Parece que vai chover e eu tenho certeza que quando chove a situação piora bastante. Isso é verdade, Amaral. Sem falar no calor. O calor terrível aqui também. Essa época do ano é comum aqui no mês de dezembro, as chuvas torrenciais. E a preocupação deles também, Amaral, vai além da infraestrutura. Segundo informações de moradores aqui, uma companhia de energia elétrica também à época colocou vários postes, mais de 200 postes, na outra rua, que é a Rua 1. Daqui desse ponto onde nós estamos, da Rua 2, Sidomi, faz uma viradinha, tem uma rua aqui que dá acesso à Rua 1. E nessa rua aqui, a gente consegue descer e lá no final, a gente mostra e tem a Rua 1. Todos os postes que foram colocados naquela rua hoje não estão sendo utilizados. Em média, um poste de fornecimento de energia custa de 2 mil a 3 mil reais, Amaral. Esses postes que não são utilizados, a Companhia de Saneamento de Energia Elétrica, aliás, veio e colocou outros postes. Ou seja, ficaram aqui a mercer do nada, do tempo. O que eles querem aqui? Além do fornecimento de energia, Dona Regiane, que é moradora do lugar mais embaixo, perto do Igarapé, Dona Regiane, a situação em época de chuva piora para vocês? Com certeza, como vocês estão vendo a situação, o buraco está horrível. E o meu... O nosso carro fica lá para o conjunto, porque não tem como não descer. O conjunto que a senhora se refere é o João Paulo, né? O conjunto é o João Paulo, fica para lá o nosso carro, e não tem como descer para cá. E a situação está difícil, nós somos esquecidos aqui. Me dizendo, nós somos seres humanos aqui. Aligados, se sentem. Vamos descer aí. Se dormir, vamos descendo. Há mais de 20 anos tem a existência do bairro, e vale ressaltar que aqui está passando uma das principais avenidas daqui da cidade de Manaus, que é a Avenida das Flores, que fica próximo também a outro bairro, né? É, a comunidade Peniel, aí atrás, aí na Rua 1. E vocês, o que eles falaram quando vieram aqui e construir aqui a Avenida das Flores? Os mestres de obras e também os engenheiros chegaram a falar com a comunidade? Chegaram, né? Só na época de eleição, acho que eles vêm aqui enganar a gente todo ano, né? Como sempre. Mas só promete, joga um asfalto aqui, joga só uma borra e some. O senhor é morador da Rua 1, né? É, há mais de 11 anos já. Para quem mora aqui também, obrigado, senhor. Para quem mora também e vive do comércio, a gente percebe? Olha como é que está a situação da rua para chegar no comércio desse senhor que está aqui. Se dormir, a gente desce com um pouco de dificuldade, mas lá atrás tem o Igarapé. Olha só, se dormir, mostra aí. Isso daqui chove aqui, fica terrível, né? Vamos tentar chegar aqui na casa do senhor. Imagina, se não tem meio fio aqui em dias de chuva, adentra a casa dele. Para descer, ó, na corrida. Tudo bom, senhor? Bom dia, boa tarde. Difícil aqui, fica? Dá trafegar? E o seu comércio prejudicado? Prejudica toda hora, não tem como descer, aí chuva, água, vai tudo aí. Como faz para o senhor em condução, ônibus? Não tem ônibus, não tem ônibus, não. Poxa e saúde? Pior, não tem nada aqui. Escola? Não tem nada. Tudo isso, a entendência é a seguinte, saem daqui, todo esse pessoal, seu André, então tem que viver a mercê de um outro bairro, porque não tem nada. De outro bairro, a gente vive a mercê aqui do João Paulo, aqui, entendeu? Tudo que a gente quer, a gente tem que ir para lá, tem que caminhar 3, 4, 5 quilômetros para lá, né? E outra, a comunidade Paraíso Verde, Iacará e Milênio, depende aqui, de um beco aqui para entrar, né? De um beco. A avenida está passando aí, mas até agora o nosso bairro está desse jeito aí, ó. O beco também, pelo amor de Deus, está pela hora da morte, que não tem como. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente retorna também, com outras informações daqui, mas, Amaral, vale lembrar. Saúde, educação, infraestrutura para trafegar nas ruas, saneamento básico, são só pequenos detalhes. Foram até a Câmara Municipal, disseram que tinham que pegar uma lista com nomes, ou seja, eu, cidadão, posso chegar na Câmara e solicitar uma reunião, vou ter que pegar um monte de nome, com um monte de gente, para poder dizer que a comunidade está precisando? As imagens, mostram as imagens. Se dormir, vamos tentar subir. Amaral, eu te deixo com essas imagens aí na tela. Você imagina em dia de chuvas, meu amigo, viu, Márcia? Como é que vivem dias de chuvas no fundo dessas casas? Imaginem só vocês. Retorno dos estúdios aí com vocês, Amaral e Márcia. Olha ali ao fundo, um caro telespectador passa o Igarapé da Bolívia. Tem uma ponte. A ponte nunca prestou. Esses moradores aqui da Novo Milênio têm que ter acesso à comunidade por meio de um beco. Uma entrada estreita que dá acesso ao conjunto João Paulo. Quando não tinha o João Paulo, aí era a ponte. Quando alagava, ficava todo mundo literalmente ilhado. É uma situação complexa, mas que precisa ser resolvida. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto em detalhes com a nossa equipe de reportagens no comando da Tatiana Sobreira. São 11 horas e 57 minutos. Quero agradecer a você que está participando com a gente pelo nosso WhatsApp, mandando a sua fotografia. De olho na premiação lá do Agora É Festa. Olha o pessoal mandando aqui para a gente. Ei, meu amigão, obrigado pela audiência. Todo mundo tirando foto aqui. Olha, na frente da TV, eu adoro essas fotos. Porque mostra como é que é a sala dos nossos telespectadores. Mostra onde estão as TVs, aquela anteninha improvisada para pegar melhor o sinal. como é que é o local de convívio das famílias que neste momento estão acompanhando o programa junto com a gente. Olha, muito obrigado pela audiência de todos os dias. Olha lá, o pessoal comendo. Esse é um açaí delicioso, hein, companheiro? Rapaz, eu até vontade. Olha ali o detalhe. Todo mundo acompanhando e mandando as fotos para a gente aí. Bacana, bacana mesmo. Esse aí tem coleção. Segura essa imagem. Eu sabia que um dia essa imagem ia chegar aqui. Eu sempre falei que tem colecionador do Agora Impresso. Eu sempre disse isso aqui. Eu sempre disse isso aqui para vocês. Está aqui uma prova. O colecionador do Agora Impresso. E ele foi gente boa que ele colocou a primeira página. Mas, na verdade, ele coleciona a página número 24. Pensa que eu não sei, né, companheiro? Obrigado pela audiência mesmo. Vai passando aí, diretor. Colecionador do Agora Impresso e mostrando que está por dentro, meu amigo. Você aí, mande sua fotografia, mande a sua foto para a gente que já está concorrendo. Todas essas aqui já estão concorrendo a um super prêmio no dia 20 a partir das 6 da tarde. Amfiteatro da Ponta Negra, a terceira edição deste ano do Agora é Festa. Eu conto com a sua presença. 11 e 59. Boa tarde. Márcia Lajmar, recadinho para você. Freia tudo aí, Ricardinha. Amaral, deixa que eu quero falar com o pessoal que está aí do outro lado. Olha só, gente, Varicel é o tratamento mais indicado para as varizes hemorróidas. Quer saber mesmo se funciona? Dá uma olhada aí. Como eu trabalho muito tempo sentada, eu comecei a ter problema de varizes nas pernas. Eu sentia muita dor, muito peso, muito cansaço. E tentei diversos tratamentos, nada resolvia. Até que eu comecei a tomar Varicel. Aí Varicel tirou toda essa dor, todo esse peso, todo esse cansaço nas pernas. eu comecei a ficar muito mais bem disposta. Varicel resolveu o meu problema. Viu só como o Varicel funciona mesmo? Varicel comprimidos, associado ao Varicel gel, melhora a circulação, acabando com as dores, sensação de peso e cansaço, e ainda um inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorróidas. Varicel, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e FarmaBem. Eu disse Angélica e FarmaBem. Varicel tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma, não aceite outro. Volto contigo, Amaral. Meio dia em ponto. Boa tarde, Careiro Castanho. Boa tarde, Careiro da Várzea. Boa tarde, Ramaldo Anveres. Boa tarde, Costa do Curari. Você que nos acompanha no Terra Nova, aquele abraço especial do programa da comunidade Alô, Cacau Pireira. Você que está aí na feira comendo aquele jaraqui frito com baião de dois e aquela farinha sequinha. Uma delícia. Muito obrigado pela audiência. Já, já depois do intervalo tem destaque de polícia e você vai ver quem é o bandido dos olhos caninhos. Coloca na tela, os olhos dele brilham na escuridão e ele é responsável pelo roubo. Não apenas de uma ou de duas, mas de cinco TVs, de cinquenta polegadas, doze e um. Destaque de polícia já, já depois do intervalo. Obrigado pela sua audiência. Até já. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho